Depois de quase um mês de fechamento, comércio não essencial, bares, feiras e academias voltam a funcionar por 14 dias e Goiânia segue o mesmo modelo de revezamento definido pelo governo do estado Às 9 horas da manhã, as lojas da região da 44 abriram as portas Para alguns foi momento de dar aquela ajeitada no ambiente para receber os clientes Lava daqui, ajeita colar e tudo com muita expectativa A gente veio com bastante fé, tirando tudo, dando a limpeza, tirando a poeira e esperamos que vai dar certo Segundo o vice-presidente da Associação dos Empresários da região da 44, o momento foi muito aguardado pelos lojistas Para vocês terem ideia, nesse impacto desses 28 dias, nós perdemos em torno de 600 lojas que foram fechadas só nesses 28 dias Perdemos em torno de 1.500 postos de trabalho nesses 28 dias E se a gente manter essa oscilação 14-14, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer com mais frequência Então precisa que o governo vacine as pessoas, nós entendemos que essa é a única solução razoável Vacina as pessoas para que a gente possa trabalhar com tranquilidade E essa retomada acontece em um momento onde o número de casos e internações por Covid-19 pararam de subir Houve uma estabilização, mas ainda em alta Por isso, os cuidados sanitários continuam sendo indispensáveis Cuidados esses que, segundo o prefeito de Goiânia, poderão definir a continuidade do funcionamento do comércio Torcemos para que todos sigam a regra que é dada, seguindo os protocolos Para que nós possamos, depois desses 14 dias, mantermos abertas as portas do nosso comércio E fortalecer a nossa economia na cidade de Goiânia Mas pelo menos nesse primeiro momento, os lojistas esperam um movimento menor Por conta do receio dos clientes Sabemos que não podemos nos furtar de manter todos os controles sanitários E para que não haja um aumento da contaminação, não haja um aumento dos índices de ocupação de leito e óbitos Depende de todos nós nesse momento O município tem feito a parte dele investimento em leitos Agora é a hora de todos nós, inclusive empresários, de investirmos na segurança O município tem feito a parte dele investimento em leitos E para que não tenha um aumento dos índices de ocupação de leitos E para que não tenha um aumento dos índices de ocupação de leitos E para que não tenha um aumento dos índices de ocupação de leitos